Nós vamos falar sobre a Zema agora, aqui ó, aqui na Geo 010, a Zema aqui é a travessia delas aqui, perto de Caraíba, entre Horizona e Vianópolis. Vamos falar sobre a Zema agora, Zema. Estão vendo? Elas, elas chocam aqui nessa região aqui, essas Zema. Elas chocam até 41, mas que chocam é o macho, não é a Zema não. Nós vamos. Só porque elas também ariscam essas aqui, mas que é uma travessia de emas nesse lugar. Aqui tinha uma média de umas 25 emas. Você só vê quatro agora, porque elas estão sumindo as emas aqui, ó. Dessa área aqui da Geo 010 aqui, entre Horizona, de Vianópolis. E nós vamos trabalhar nessa área também, nós vamos trabalhar nessa área na Patrulha Vietal, cuidando desses animais aqui nessa rodovia, porque é 020. Já tem só quatro, está sumindo. Nós vamos saber onde está sumindo essa Zema aqui na região. Nós vamos vigiar elas e olhar essa Zema aí. Timóteo da Selva.